As escolas profissionais nos alunos são essenciais, porque muitas vezes acontece quando os jovens vão para o secundário, têm a parte mais teórica e isso não os prepara o suficiente para entrar no mercado de trabalho e hoje em dia cada vez mais, até por questões sociais e em questões de falta de empregados em certas áreas, quanto mais cedo eles começarem a ter uma experiência provisional, melhor. Acho positivo. A base de qualquer sociedade é essa mesmo, é a formação, certo? Portanto, é bom haver estas instituições que vos deem formação e qualificação para haver uma preparação depois a nível profissional. Tem que haver uma formação, certo? E essa formação muitas vezes é dada exatamente nessas instituições em que vos vão dar uma forma de estar, uma forma de lidar com certas situações e aí a vossa preparação, a nossa preparação, ser tão importante.